Para sempre, o Senhor se exaltou Para sempre, o Senhor se exaltou Seja o Senhor, exaltado Seja o Senhor, o Senhor e o Seu Pai Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor, o Senhor e o Seu Pai Exaltado seja o Senhor, o Senhor e o Seu Pai Exaltado seja o Senhor, o Senhor e o Seu Pai Santo, Santo, Seu Senhor Exaltado seja o 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 Senhor Exaltado, seja o Senhor exaltado Seja o Senhor, o Senhor em seu Pai Aleluia, aleluia, aleluia Santo, 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 Santo 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 Santo, Santo é o Senhor, o Senhor em seu Pai Exaltado, seja o Senhor Exaltado seja o Senhor O Senhor e o Senhor Exaltado seja o Senhor Adorado seja o Senhor Exaltado seja o Senhor